E aí, galera, beleza? Então, a procrastinação é um negócio muito ruim que a gente normalmente sofre. Eu sofro disso, você provavelmente também sofre. Então, a gente tem que descobrir algumas ferramentas, algumas maneiras de lidar melhor com ela. E existem várias tecnologias, como listas de tarefas, aplicativos, calendários, enfim, que a gente usa. Porém, são estressantes, porque eles são meio limitados. Quem manda na eficiência dessas coisas é a gente. A forma como a gente organiza e usa essas ferramentas. Mas, mesmo assim, quando a gente quebra grandes tarefas, divide elas em tarefas menores, como que a gente prioriza isso? Como que a gente organiza isso? Qual que a gente faz primeiro? Então, é aí que está o segredo. E para isso, a gente usa a regra dos dois minutos, que é o título desse vídeo. Que, basicamente, nos diz que se uma tarefa demora menos de dois minutos, a gente precisa agir e resolver essa tarefa imediatamente. Então, quando você organiza uma lista de tarefas, você quebra grandes tarefas em tarefas pequenas, a melhor coisa que você pode fazer é priorizar essas tarefas pelas mais rápidas de serem concluídas. Então, quando você pega uma tarefa que pode ser resolvida imediatamente, que são tarefas pequenas, você vai pegar e vai fazer. Não vai esperar o momento certo, ou ler um jornal, as notícias, tomar um café. Não. Para tudo que está fazendo e resolve essas coisas que são pequenas. Vou dar um exemplo muito prático sobre isso, que é os e-mails. Normalmente, as pessoas me perguntam, Pim, como é que tu consegue limpar a tua caixa de e-mails? A minha já tem milhares de e-mails. Só que eu faço uma coisa muito simples, chamada limpeza, filtragem e organização. Basicamente, o que eu faço? Eu tenho a minha caixa de e-mails lá no computador, que no momento está com cinco. Cinco e-mails na minha caixa de entrada neste momento. Por quê? É muito simples de resolver. Você entra no seu e-mail. Primeiro, uma tarefa que demora pouquinhos minutos de ser resolvido, é apagar os spams, que é o que mais ocupa espaço normalmente na caixa de e-mail, se você não clica em se desinscrever das listas de e-mail. A partir desse momento, você faz isso, coloca na pesquisa o nome daquele e-mail, vão aparecer todos no mesmo remetente, você pega, seleciona tudo, apaga, acabou. Nunca mais vai aparecer na sua caixa de e-mail. Já é uma tarefa que vai te economizar muito tempo no futuro. Segundamente, você vê os e-mails que sobram, que são de pessoas reais, que são relativos ao seu trabalho, e vê o que você pode responder rapidinho, e responde dois, três, quatro e-mails, que são respostas rápidas. E depois, você coloca o que sobrou na sua lista de tarefas, como tarefas a serem feitas de fato. Como um e-mail importante que você tem para resolver ou para responder, ou um contrato que você precisa redigir ou assinar, enviar para alguém. Torna essas coisas em tarefas. Você organiza os seus e-mails, limpa a caixa, e joga as coisas para o lugar que elas precisam ir. E mais uma. Se você trabalha o dia inteiro, você só precisa de dois minutos para levantar, espreguiçar suas costas, fazer uns alongamentos e lá buscar tomar uma água, porque vai fazer muito bem para o seu corpo e para você essas pequenas pausas durante o dia. Então, são coisas simples que não vão atrapalhar o seu trabalho de fato, mas que vão melhorar a sua qualidade de vida. Arrumar a cama. Dois minutos para fazer. Você acorda, levanta, arruma a cama e está bonitinho. Já a primeira tarefa que você resolve no dia. Essa ar-condicionada que faz muito barulho. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, é quando você lembra de algum amigo, alguma pessoa que faz tempo que não fala com você, você fica pensando, pô, faz tanto tempo que a gente não conversa. Sabe o que demora dois minutos? Tirar o celular do bolso e mandar uma simples mensagem para essa pessoa perguntando, e aí, como você está? Vamos fazer alguma coisa? Vamos bater um papo? Posso te ligar? São pequenas tarefas em que a gente faz um ato de serviço para essas pessoas que a gente se importa e a gente retoma o contato e continua com a nossa vida. Ao invés de simplesmente usar o nosso celular só para perder tempo no Instagram e nas redes sociais, a gente pega e faz algo útil para a nossa vida que vai nos fazer bem, de fato. Escovar os dentes também? Dois minutos. Comeu alguma coisa? Vai, escova os dentes. Não tem por que não fazer. Assim como também, vai na cozinha? Tem coisa para lavar? Pronto! É rapidinho. São pequenos atos que a gente faz que economizam tempo ao longo dos dias. E por que eu digo isso? Porque isso se aplica muito bem aos bons hábitos. Porque assim, a base para a gente criar bons hábitos é a consistência. É começar a fazer algo e se manter o fazendo ao longo do tempo. E o segredo para se manter fazendo algo que é um bom hábito, como por exemplo, a leitura, você só precisa de consistência. É fazer todos os dias essas coisas. Então, muitos de vocês me perguntam, Pinho, como é que eu começo a ler e tal, tudo mais? E a minha resposta padrão sempre é a mesma. Leia um pouquinho de uma vez, porém, leia todos os dias. E adivinha? Pegar um livro e ler uma ou duas páginas também vai demorar um ou dois minutos só do seu dia, mas você vai estar trabalhando em cima desse hábito que quer criar, como a leitura e os estudos. E baseado nisso, eu quero falar um pouco sobre o patrocinador do vídeo hoje, que é o Cambly. O Cambly é uma plataforma de ensino de inglês online, onde você pode agendar aulas com dutores de diversas partes do mundo. Porque se você quer crescer na sua carreira, conquistar um salário melhor, viajar o mundo e conhecer novas culturas, é muito importante você estar com o inglês em dia. E no Cambly, você aprende com dutores nativos que vão te ensinar o inglês real, para você se comunicar no dia a dia, em situações de trabalho ou até em viagens. Você não vai precisar passar horas estudando o verbo to be, e sim em desenvolver o seu vocabulário e aprender a se comunicar em diversos contextos diferentes. Afinal, a melhor forma de aprender inglês é na prática. Mas caso você prefira, o Cambly agora conta com uma novidade, que são as aulas em grupo, onde você estuda com colegas do mundo inteiro, praticando com diversos sotaques diferentes, conhecendo novas culturas e acompanhando tutores nativos e experientes. Como a aula que eu participei com a Zeytun, que é uma senhora árabe muito querida, eu achei ela um amor. Inclusive, ela me chamou de Bino, e eu achei tão fofo que eu nem corrigi ela. Onde nós trocamos várias experiências sobre como é a nossa rotina, as nossas famílias, o que a gente faz da vida de fato. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre como foi essa experiência. Eu só me mudei para um apartamento de três passos, mas eu não tenho nada. Esse é o meu apartamento de casa. Isso é tudo? É legal, é muito legal. Eu moro em um passos, e o resto do apartamento é feio. Eu não tenho nada. É o seu, é o seu. Eu estou em paz. Sim. Isso é a beleza. Isso é a beleza. Gente, muito obrigada. Você sabe o que, Bino? Você fez esse movimento, você vai só ir para frente agora. Sim, eu estou muito feliz. E eu estou focado para trabalhar muito hard agora. Porque eu tenho o tempo, eu tenho a silêncio, eu tenho a paz, eu tenho tudo que eu preciso para só focar no meu futuro. Então, além de aprender inglês, você conhece novos amigos pelo mundo e aprende sobre novas culturas ao mesmo tempo. Tudo isso enquanto você ainda aprende inglês. E as aulas em grupo são a melhor forma de praticar conversação, para conquistar aquela confiança de usar o seu inglês de fato nas situações que forem necessárias. Então, se você está precisando trabalhar no seu inglês, aproveita o cupom PINHO REAL que dá super descontos nos planos anuais do Cambly. E são planos anuais a partir de R$68,00 por mês para uma hora de aula por semana. Então, não perde tempo porque essa promoção é relâmpago. Ela só dura 48 horas. Clica no link aqui na descrição, acessa o Cambly e daí eles vão saber que você veio aqui do meu canal. Mas voltando ao assunto, a regra dos dois minutos vai muito de encontro ao que eu sempre falo, do poder de fazer 1% todos os dias. E se tem uma coisa que funciona na vida são os juros compostos. Quando você faz uma coisa um pouquinho a cada dia, o esforço vai se acumulando, vai trazendo cada vez maiores resultados. Assim como funciona nas finanças, funciona na vida também. Então, sempre vai ser a regra de fazer um pouquinho de exercício todo dia, ler um pouquinho todo dia, se cuidar um pouquinho todo dia, vai ser sempre muito melhor do que treinar, ler ou cuidar de si mesmo só uma vez por mês, por exemplo. Assim como manter a sua vida organizada, como organizar os seus e-mails, a sua casa, a limpeza da sua casa de fato. Limpar um pouquinho para manter a sua casa organizada é muito melhor do que fazer uma super faxina uma vez por mês e ficar extremamente miserável nesse processo. E depois que você se acostuma com essa ideia dos dois minutos e consegue enxergar melhor esses momentos que podem ser resolvidos rapidamente, você acaba se tornando muito mais produtivo e mais impulsivo na hora de agir em cima das coisas que tem para fazer e deixa de procrastinar tanto porque sabe que são coisas pequenas que você pode resolver rapidamente que vão deixar de ocupar espaço na sua mente que você pode usar para outras coisas mais importantes. inclusive se você quiser saber mais sobre hábitos e a própria regra dos dois minutos eu vou deixar o link na descrição do Hábitos Atômicos que o James Clear escreveu que é um livro excelente para entender melhor sobre o funcionamento dos hábitos e como eles podem melhorar a nossa vida. Aqui... Voltando a câmera para o lugar. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou comenta aqui embaixo se você já tem esse hábito de resolver as coisas pequenas no momento em que você percebe que tem essas coisas para fazer. E também não esquece de se inscrever no canal se você for novo por aqui e deixar o seu like porque assim você ajuda cada vez mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Então, a gente se fala logo mais e valeu!